E é pouco dizer que é você a minha outra E é pouco dizer que daria a vida o meu destino e a doa mais Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor, e tudo é doce quando está essa voz E se vem de você, vou te provar Te fazer sentir, que cada dia eu volto a te escolher O que me dá, seu amor sem medida O que me dica, a minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor, e tudo é doce quando está essa voz E se vem de você, vou te provar Te fazer sentir, que cada dia eu volto a te escolher O que me dá, seu amor sem medida O que me dá, seu amor sem medida Vou te dividir, a minha única vida Com você Com você O que me dá, seu amor sem medida 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 O que me dá, seu amor sem medida